Tem um tema que eu quero ouvir os nossos ouvintes de todos os dias, no Paraná inteiro, para opinar a respeito do que disse o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos. O que o senador falou? O senador defendeu a candidatura do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, para a presidência da República no ano que vem. O senador Oriovisto disse que o Brasil não pode continuar numa política bipolar. Então, é a primeira voz mais contundente a defender a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro à presidência do Brasil no ano que vem. Quem falou foi o senador do Paraná, Oriovisto Guimarães. Vamos ouvir o senador Oriovisto. Depois eu quero a sua opinião. Você aí do outro lado do rádio. Você acha que Sérgio Moro deve disputar a eleição? Você defende a candidatura do Moro contra o Lula e contra o Bolsonaro? Porque o Moro tem uma característica, né? Ele é detestado, odiado por lulistas e por bolsonaristas. Nem os bolsonaristas gostam do Moro, nem os lulistas e petistas apreciam o ex-juiz federal. O senador Oriovisto Guimarães quer Moro candidato à presidência da República. Vamos ouvir o Oriovisto e você manda a sua mensagem para cá. Olha, o Brasil não pode se resumir a apenas duas opções políticas, a extrema-esquerda ou a extrema-direita. Essas opções são legítimas, têm o direito de existir. Quem quer o Lula de volta numa democracia tem o seu espaço. Quem quer a continuidade do Bolsonaro numa democracia também tem seu espaço. Essas candidaturas são legítimas, mas existem, como eu, milhões de brasileiros que querem uma terceira via, que querem uma opção mais ao centro, uma opção democrática, uma opção ligada a alguém com cultura, com conhecimento, com honestidade, com competência. Um caminho novo. Chega de repetir. Eu, como senador do Paraná, o Álvaro Dias e muitos outros senadores, temos tentado muito falar com o Sérgio Moro, pedir ao Sérgio Moro que aceite ser candidato à presidência do Brasil. Até agora ele não disse não, mas também não disse sim. Prometem ou falam e insistem que Moro não será candidato. Não é verdade. Moro ainda não se definiu. Isso nos deixa com as mãos amarradas. Não podemos trabalhar abertamente. Mas todos que puderem fazer campanha para que o Moro seja candidato, a hora de fazer é agora. Bom, a fala do senador Oriovisto Guimarães, ela é muito importante quanto à informação, antes da opinião. Informação. O que diz o senador Oriovisto? Que não é verdade que o ex-juiz Sérgio Moro já está decidido quanto ao seu futuro. Porque muito se fala o seguinte, não, o Moro está em Nova Iorque, está ganhando bem, está morando numa cobertura na 5ª Avenida, está feliz e já decidiu que não vai disputar a eleição. Isso corre nos bastidores políticos. Entretanto, o que diz o senador Oriovisto? Que isso não é verdade. Que o ex-juiz Sérgio Moro ainda não decidiu se vai ou não vai disputar a eleição. Por isso, ele, Oriovisto, está fazendo um clamor, e é um clamor público, ao ex-juiz Moro, para que ele dispute a eleição, porque quer o nome de Moro como uma hipótese, uma alternativa à polarização entre Bolsonaro e Lula. E aí escolheu Oriovisto Guimarães, escolheu o nome de Sérgio Moro. Bom, o que eu penso disso? Que o nome de Sérgio Moro seria espetacular a disputa. É um homem implacável com a corrupção. Foi o homem que pôs Lula na cadeia. Foi o homem que conduziu, no Poder Judiciário, a maior e mais importante operação de combate à corrupção da história do planeta. Que foi referendada pelo Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, e que foi desmontada sob o comando do Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo fez deslustra o STF, não o trabalho do Moro. O trabalho do ex-juiz Sérgio Moro é importantíssimo para o que o Brasil se entende como o Brasil do futuro. O Brasil da intolerância ao ilícito. O Brasil que não passa pano incorrupto. E que leva para a cadeia quem tem que levar. O colarenho branco. O senador Orovisto chama e clama pelo nome de Sérgio Moro. Não sei se o ex-juiz vai ou não vai disputar a eleição. Mas é um grande nome. Vai ganhar a eleição? Vai chegar ao segundo turno? Não sei, não tenho bola de cristal. Mas é um grande nome. O que o bolsonarismo fez, e que o petismo faz, de atacar Moro, cada qual tem o seu intuito e o seu objetivo. E não são objetivos republicanos. Você pode gostar ou não gostar do que o Sérgio Moro fez quando deixou o governo. Mas se você tiver ligação à realidade dos fatos, você precisa reconhecer que o trabalho de Sérgio Moro na Operação Lava Jato, ele é importantíssimo para o Brasil do futuro. Portanto, é um grande nome como candidato à presidência. Será? Não sei. O Orovisto, por enquanto, senador aqui do Paraná, está falando sozinho, em público, né? Porque nos bastidores, muita gente tem tentado puxar Sérgio Moro para disputar a eleição presidencial. E há quem tente chamar Sérgio Moro, atenção, há quem tente chamar Sérgio Moro a disputar a eleição ao governo do Paraná contra Ratinho Júnior. Que também é uma outra voz que tem sido ouvida lá nos Estados Unidos. Sete horas e vinte e quatro minutos, mas eu quero ouvir você aí do outro lado do rádio. Vamos seguir polarizados ou o nome de Sérgio Moro é uma possibilidade? Nove nove oito zero nove dois nove zero. Quarenta e um o código diário. Nove nove oito zero nove dois nove zero. Sete e vinte e quatro agora. Alda Mercosul. Jornalismo. Sem rabo preso. Com ninguém. Vamos dar voz a quem manda nesse jornal, os ouvintes. Diga lá, Pietro. Vamos com os nossos ouvintes aqui no jornal. Tem participação do Darly. Ele fala de Londrina, no norte do estado. Solta aí. Bom dia, Linhão. Bom dia, Pietro. Darly Bispo, Londrina. Olha, eu votei em Bolsonaro. Vou ser bem sincero. Se Moro sair, eu vou de Moro. Sabe? Porque aquilo que o Deni sempre fala. Se for lá na finaleira, Lula e Bolsonaro. Tem que ir de Bolsonaro, não tem jeito. Mas Moro saindo, eu vou de Moro, hein? E quanto a essa CPI aí, um aziz, um camarada que já foi julgado, tem um monte de nó pelas costas. Essa é mais uma quadra. E Renan Calheiro, Cafajás, que é? E esse camarada, o Fala Fina, do Randolfo, prepotente, moleque mimado, querendo o quê, rapaz? Isso é a pior fraude que o Brasil possa ter. Isso, literalmente, é o posse mijando no cachorro. Fui trabalhar, buscar minha passageira. Um abraço a todos. E aí, aquele GPS do Darli, toda hora ele apita aqui no ar, né? Eu quero mandar um abraço a todos os motoristas de aplicativos e a todos os taxistas que estão aí na luta, né? Trabalhando todos os dias para fazer o seu ganha-pão, levar o seu sustento para casa. Meu abraço forte, fraternal a quem está na luta. Motorista de Uber, de aplicativos, taxistas não pararam na pandemia. Nos piores momentos, eles estavam lá. Meu reconhecimento e meu abraço grande a todos os motoristas, trabalhadores em geral, né? Mas estes estavam na linha de frente com medo, é verdade. Mas não deixaram de trabalhar um único dia. O que mais, hein, Pia? Vamos ouvir o João, aqui de Curitiba. Alô, bom dia. Tudo bem? Rapaz, diga para o Tenian que pergunte para o Olho Visto o que aconteceu com ele que nós, os paranaenses, empenhamos em votar para ele e ele está sendo um péssimo legislador como senador da República. Achávamos que seria, pelo fato de ele ser catedrático, professor, um cara estudioso, veio demonstrar que o bicho é ruim. está feliz que decidiu que não vai disputar a eleição. Linian, pergunta para ele. Pergunta para nós o que ele disse. Eu não sei exatamente ao que o nosso ouvinte, o João, se refere. De qual é a bronca do João, se ele quiser mandar uma mensagem para cá, não tem problema. De qual é a parte do trabalho do Olho Visto que o nosso ouvinte não gosta, que eu pergunto mesmo. é que a pergunta aberta, porque você é um péssimo legislador, até não me parece, porque o senador Olho Visto tem levantado bandeiras importantes à questão da prisão em segunda instância, do fim do foro privilegiado, que são demandas daqueles que querem um Brasil melhor, um Brasil mais honesto. Eu não consigo perceber essa questão do Olho Visto. Eu entendo e respeito demais o nosso ouvinte, não sei onde reside o ponto central da crítica. E eu sempre comparo, eu aprendi isso com o ex-governador Paulo Pimentel. Se você quiser saber determinada questão na política, a comparação é um ótimo caminho. E eu comparo o Olho Visto com seus antecessores. Se não fosse o Olho Visto, era Requião ou Gleice. Poxa vida, né? Ainda que eventualmente se tenha uma crítica pontual ao Olho Visto Guimarães aqui, ou a Colá, mas a qualidade do Olho Visto comparada à qualidade de Gleice como senadora ou como Requião, então, nem se fala. Então, no quesito comparação, nós evoluímos na composição ao Senado. Mas o ouvinte fica aqui à disposição para dizer o que ele está na bronca, né? Porque perguntar assim, abertamente, ó, o pessoal não está gostando de você. Daí o senador vai perguntar, não está gostando de mim, por quê? Eu preciso entender, assim, onde reside a crítica central. Mas o ouvinte manda nesse jornal, ele manda e desmanda. Se ele quiser falar aqui, desceu o dedo, fica à disposição. Esse jornal é seu, aí do outro lado do rádio. Por isso que nós fazemos um jornal diferente. Outro dia tinha um jornal aí, falando, ah, a gente deixa o chat aberto. Gente, aqui a gente põe o ouvinte para falar no ar. Interação é aqui, no Jornal da Mercosul. Diga lá, Pietro. Tem participação do Ozeia. Solta aí, Rafael. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Aqui é o Ozeia de Tatuquara. Eu defendo a candidatura aí do Moro. O Moro fez um bom trabalho. Querendo ou não, ele foi um bom juiz aqui no Paraná. Um abraço. Olha, bom bovo, viu, de participação dos ouvintes. O Pietro me mostrou aqui. A gente vai, a gente vai soltar mais vozes. Eu acho importante. Ouvinte que falou agora, defende o nome de Moro, como possível candidato. Tem mais aí, né, Pietro? Tem sim. Participação do Diego, aqui de Curitiba. Solta aí. Olá, bom dia, Daniel. Aqui é o Diego. Só fazer uma pergunta aí para o Olho Vista. Agora? Agora que você está querendo colaborar com o Sérgio Moro? Cadê o enfrentamento na hora que estavam metralhando ele, lá atrás, no início da pandemia? Cadê a imprensa que poderia fazer alguma coisa? Cadê os outros dois, pateta que ficam aí no Senado, não fazem nada, daqui para o Paraná? E agora estão falando em defender Sérgio Moro? É muita hipocrisia de vocês, né? É muita demagogia. Essa política falsa de cada um desses vagabundos que estão aí no Senado. Olha, está na hora de alguém se levantar da cadeira e perguntar o que eu devo fazer a não ser sair do lugar e correr atrás de outra coisa para fazer na vida. Obrigado. Valeu. O Diego está com essa, eu vou chamar assim, de fúria positiva. Positiva. Que é a mesma que me move todos os dias. De nós não tolerarmos e aceitarmos a política tradicional como o caminho das coisas. A gente quer mudança. E a cobrança que o Diego faz é, agora, por que não defender o Moro desde sempre, né? Essa é uma pergunta boa e importante. O que mais, Pietro? Tem participação do Cássio Poleto aqui no Jornal da Mercosul. Vamos ouvir. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Tudo bom? Com relação ao que disse o Bolsonaro, quem planta a ventania colhe tempestade. Todas essas nuvens pretas, tudo que o Bolsonaro plantou lá atrás, agora ele está colhendo. E com relação ao Moro, com certeza. Voto de olho fechado no Moro, mas eu sei que muita gente em Brasília quer ele, mas muito mais gente não quer ele. Esse é o problema. Eu, se fosse o Moro, realmente, não aceitaria sair candidato. Não vale a pena para ele. Para o Brasil, será uma pena o Moro não sair, não ser o presidente. Abraços. Mas aí, né, Cássio, a pessoa pública, ela tem que se colocar e se alçar a uma condição superior à sua vontade. Se o nome é o de Moro na terceira via, vamos imaginar o seguinte, olha, cremos todos de que o nome ao enfrentamento é o de Sérgio Moro. O seu interesse pessoal, ele terá de ser deixado para depois. Se houver um movimento nacional, porque a primeira voz que sai é a voz do Orio Visto, mas se esse movimento for nacional de todos os lados na defesa da candidatura do Moro, o ex-juiz não tem escolha. Eu gosto muito da dona Rosângela, esposa do ex-juiz Sérgio Moro, mas ela também não vai ter escolha. Se houver uma cobrança de diversos setores pela candidatura de Sérgio Moro, ele vai ter que deixar o conforto da 5ª Avenida e ir à luta. porque o país precisará dele. E aí não envolve questão pessoal. É uma questão maior. E nesse ponto é o que diz o Orio Visto. O que o Orio Visto fala, senador do Paraná, é o seguinte, vamos cobrar, vamos nos mobilizar. O que ele está fazendo é exatamente isso aqui que a gente está ouvindo agora os nossos ouvintes aqui no ar, com o perdão da redundância. Mas por quê? Para a gente ver se isso tem apelo, se tem força. E aí eu peço ao Pietro que traga mais vozes para que a gente sinta essa temperatura se o nome do Moro tem ou não tem relevância numa disputa presidencial. E aí, Pietro? Vamos ouvir a opinião do nosso ouvinte, Alan. Ele fala aqui de Curitiba. Bom dia, Pietro. Bom dia, Daniel. Alan aqui do Bairro Alto. Daniel, extremamente aprovo a questão do Sérgio Moro à candidatura da presidência. Mas eu acredito se ele disputar o governo, a candidatura do governo contra o Ratinho Júnior, a vitória é garantida. Tem essa possibilidade, né, também de o Sérgio Moro disputar a eleição ao governo do Paraná. Eu vou dizer, eu até agora não emiti opinião, depois vou dizer. Depois da participação dos ouvintes. Porque eu não quero falar e não, digamos assim, construir uma fala baseada no que eu disse. Eu quero justamente o contrário. Eu quero saber o que o ouvinte pensa. a autonomia, o pensamento, ser dono da sua própria cabeça, a liberdade é a marca desse jornal. E eu valorizo demais aquilo que os ouvintes contribuem conosco. Então a gente vai soltar mais umas vozes aqui, depois eu vou opinar. Diga lá, Pietro. Vamos ouvir o Márcio. Ele fala de Londrina, Paraná. Bom dia, bom dia para todos os amigos. Bom dia, Pietro. Bom dia, Denian Couto. Eu sou o Márcio aqui de Nova Fátima, norte do Paraná. Estou encostado aqui de Londrina. E eu estava ouvindo aí a respeito do nosso senador falando a respeito do nosso futuro presidente, Sérgio Moura. Estou com Moura e não abro. Antipolização. Eu sou Moura. Vamos junto. Nova Fátima. Grande abraço a todos aí de Nova Fátima. Está bombando o jornal lá no norte do Paraná. Mais um ouvinte que disse que é Moura. E aí, Pietro? Vamos ouvir o Alberto, a opinião do Alberto aqui no jornal. Bom dia, Mercosul. Bom dia a todos. Alberto do Curitiba. Caminhoneiro. Eu quero dizer que se o Sérgio Moura for candidato à presidência, tem o meu voto e da minha família. E a minha família é grande, hein? A minha família ali é grande, pegando todo mundo ali. É grande pra caramba. E ele tem voto. Sorte pra ele aí. Tomara que ele aceite. Olha o caráter dele. Olha o caráter dele. Não disse. Viva o caminhão. Viva o trabalhador da boleia que leva a riqueza pra lá e pra cá. Sem caminhoneiro, amigo. Esse Brasil literalmente para. A gente viu, né? O que que acontece, né? E a família do nosso ouvinte é grande. Tamo junto. Quer mais, Pietro? A nossa ouvinte Thaís aqui de Curitiba disse que se o Moro sair como candidato, ela vai poder dizer que não votou no menos pior, como faz sempre. Ela vai poder falar que votou no candidato que ela realmente escolheu e admira, assim como votou no vereador Denia Couto. A nossa ouvinte Thaís. Thaís, muito obrigado. Eu quero dizer que como a Thaís eu também me sentiria muito à vontade muito à vontade de escolher o Moro como terceira via. Eu, Denia, me sentiria muito à vontade porque entendo que os serviços prestados pelo juiz Sérgio Moro ao Brasil eles são fantásticos maiúsculos e importantíssimos. E tanto faz para o quê? Para a presidência ou para o governo do Paraná? Entendo que a pressão para ser candidato a presidente é muito maior evidentemente. Mas eu não descartaria a possibilidade de que Moro se apresentasse até como candidato ao governo do Estado. O Paraná tenho certeza que ficaria honrado com a possibilidade de candidatura do Moro. É um grande nome. Um grande nome. Mas é um nome que por enquanto não está posto no tabuleiro de verdade. Por quê? Porque ele não disse que é candidato. E também não disse que não é candidato. está deixando a água rolar. É um grande nome. É um grande nome o nome do Moro. E num cenário de Brasil dividido quem sabe ele não possa ocupar o espaço da terceira via. Vai? Não sabemos. Tem pante para chegar? Não tem como saber. Mas é um nome no tabuleiro como outros já estão. O Ciro Gomes tenta se apresentar como alternativa a polarização. O Dória é outro nome que busca um espaço. O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite do mesmo jeito. Mas são todos nomes que na hora do currículo à mesa me parecem nomes menores do que o do Moro. O Dória o Eduardo e o Ciro o Ciro é de esquerda. Mas na hora de colocar o currículo na mesa quem tem mais garrafa velha para vender é o ex-juiz Sérgio Moro. Se ele vai disputar a eleição ou não vai não sei. Mas é um nome que agita o ambiente e que pode figurar como terceira via. Se vai ou não vai ninguém sabe. Eu acho que nem o Moro sabe. Nem ele mesmo. Se alguém diz que sabe que ele é candidato ou que ele não é candidato está chutando. Acho que nem o Moro nessa altura do campeonato 14 de julho 7h39 da manhã ele não sabe se é candidato. Aliás, ele está dormindo lá em Nova York numa hora dessas. E aí, Pietro? O nosso ouvinte Maurício Santos disse que o passo mais normal e mais correto seria Sérgio Moro começar pelo governo do Estado para justamente pegar cancha. É uma visão. Agora, a eleição ao governo do Estado não é fácil. Não é barbada, não. Porque como envolve muito muito de política de relação com os municípios, com os prefeitos, o Moro não tem essa relação, né? O Ratinho Júnior está no cargo. Não é uma eleição simples, não. Uma eleição muito complicada. Não é de barbada. O que mais, Pietro? Tem participação do Adilton, ele fala aqui de Curitiba. Solta aí. Tudo bem? Bom dia, Daniel, Pietro e todos os ouvintes. Penso eu que o Moro ele como juiz se tornaria muito bem. Como presidente aí eu já vejo que o Paraná e os políticos paranaenses não tem ninguém para apresentar e fica sendo bipolar. com essa política sem ter ninguém para indicar. Aí fica optando para um juiz, um ex-juiz que conseguiu colocar sim alguns corruptos na prisão. Mas tem muitos e muitos na prisão. Então penso eu, será que ele não pode se corromper também lá dentro como presidente se for eleito? Porque existe uma panela dentro da política depois que entra lá. está aí o nosso ouvinte entendendo que talvez não seja o melhor caminho a candidatura do Sérgio Moro de que ele é um outsider que pode não funcionar até porque não é o jogo dele, né? É o outro jogo, o jogo do judiciário. É uma posição também a ser entendida e interpretada. Última, Pietro, antes das próximas notícias. Tem participação aqui do nosso ouvinte Jefferson. Ele pergunta quando houve no Brasil uma terceira via de verdade que tivesse chance real. Mas sim, Sérgio Moro deve ser candidato à opinião do Jefferson aqui de Curitiba. Até hoje nós polarizamos todas as eleições, né? Não houve terceira via das eleições de 1900. A eleição de 1989 foi diferente. Foi a eleição que o Collor venceu. essa eleição foi diferente. Teve muitos candidatos fortes e bem diferente a eleição seguinte. Mas de 1994 para frente, com as duas vitórias do Fernando Henrique, as duas vitórias do Lula, as duas vitórias da Dilma e a vitória do Bolsonaro, todas as eleições foram polarizadas. Todas elas. Fernando Henrique contra Lula, Fernando Henrique contra Lula. Depois, o Lula enfrentou Serra e o Lula enfrentou o Geraldo Alckmin. A Dilma enfrentou o Alckmin e o Serra e o Aécio. E o Bolsonaro enfrentou o Haddad. Todas as eleições foram polarizadas. Com o PT presente em todas. Preste atenção nisso. Então, o PT está em tese no segundo turno. Com o Lula ou com outro candidato, seja quem for. e hoje a polarização é com o Bolsonaro. Aparecerá um terceiro nome capaz de romper a polarização? Não sei. É possível. Sete horas e quarenta e três minutos agora. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém. Jornal da Mercosul. Jornal da Mercosul. Obrigado.